Parabéns pra você Nessa data de vida Nas felicidades Muitos anos de vida De novo? Pupi De novo Parabéns pra você Solta a mão Bata de novo a palminha como você fez Muito bom Parabéns pra você Tu Clash Fala papai Parabéns pra você Passa Parabéns pra você Passa Passa De novo Muito bem Já sabe cantar Barabéns pra você